Nosso amor foi tão bonito, que eu até nem acredito que esteja terminando. Foram tantos, tantos anos, tanto amor sem desenganos, era só felicidade. Construímos nossas vidas, outras vidas nos chegaram, nosso sonho se realizou. Tanto amor, tanta ternura, mas agora uma aventura me separa desse amor. Alguém em minha vida surgiu, meu coração enfim se confundiu, e agora eu não sei o que será de nós. Você tão preocupada com a casa e seus problemas, de amar me esqueceu. E eu, que precisava de amar, numa aventura encontrei esse amor. Você está me perdendo, todo mundo pode ver, só você não está vendo. Todo mundo pode ver, só você não está vendo. Tudo bem. Tchau, tchau.